Fala, galera! Boa tarde a todos! Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe sua participação. Quanto mais inscritos a gente tiver, mais a gente vai representar vocês, mais a gente vai trazer conteúdo pra vocês. Cara, que fase que o Marcelo vem vivendo no Clube do Olimpiados. Estão pensando em rescindir o contrato dele porque ele tá gordo. E realmente o Marcelo tá fofinho, né? O Marcelo tá com uma pança que nem a minha. Vou até levantar aqui pra mostrar pra vocês. Ó, o Marcelo tá que nem a minha pança, né? Tomara que ele venha pro Botafogo, né? Mas tá realmente descuidado, né? Vamos dizer assim. Agora, pode jogar no Botafogo. Hoje, mas você tá falando que ele tá gordo, pode jogar no Botafogo? Não. Porque a gente não sabe qual é a condição do Marcelo. A gente não sabe se ele tá gordo pela genética dele, né? Ele não tá conseguindo abaixar o peso ou descuido dele. Eu quero acreditar que o Marcelo ainda esteja no profissional dele, né? Eu quero imaginar que o Marcelo ainda pode oferecer algo pro futebol devido a sua parte física. Eu não acredito que ele ia chegar lá no Olimpíacos, ia comer churrasco e não ia se cuidar. Então, essa é a situação. Agora, o grande porém de o Marcelo não ter vindo pro Botafogo, né? Um dos grandes empecilhos foi a sua esposa, que queria ficar lá com os filhos, já tão acostumado com a Europa, e não queria sair, voltar pro Brasil devido à segurança. Isso é muito complicado, porque é uma família. Existe jogador Marcelo e existe esposa, né? Que tá ali no dia a dia. Isso daí não tem... os dois tem que conversar e tem que se acertar. Agora, no profissional, hoje o Marcelo tem que vir pro Brasil, né? Porque ele já não consegue mais render. Ele já não consegue mais jogar em alto nível no futebol europeu. E às vezes a situação da idade chega, né? O cara joga no auge, no Real Madrid, 12 anos, 11 anos, sendo comparado com um dos maiores laterais do Real Madrid de todos os tempos. Chega nesse momento, não consegue render mais. Aí vai ficar lá, navegando, aí sai do Olimpíada, vai pra outro, vai virar um cigano. Com tudo que o Marcelo fez, o certo é voltar. E aí, conversar com a esposa dele, ó, quero voltar, tal. Ela fala, não, não vamos voltar. Mas, pro profissional dele, é ruim. É isso. Tamo junto, um abraço. Eu espero que vocês acham dessa letra toda. Deixem aí nos comentários. Mas não deixem de se inscrever no canal. Valeu!